Vocês sabem o que é transante? Transante, se você não sabe o que é transante, então você está casado. Transante é gíria do momento meu. Sabe quem me ensinou essa gíria transante? Meu avô, meu avô Vitor, 98 anos. Pense num véi tarado, pense num véi tarado. Ele passa o dia todo dia nas redes sociais, só olhando mulher pelada, só receber. No Tinder, menino, semana passada, porque Tinder é onde se encontram os casais, né? Ele catou, foi duas de 86, ó. Duas gatas de 86 e levou pra cama. Aí não teve quem se segurasse, meu irmão. Não teve quem se segurasse. Foi dormindo de uma hora até as oito da noite. Aí depois, ó, meteu sopa nelas, ó. Sopa, sopa. O forte dele pra atrair as minas, sabe o que é? É conhecido lá no bairro. O filho dele lá, eu vou falar só pra vocês. É o... É o... Linguinha. Linguinha, é. As meninas que já saíram com ele falam que é um motor de poupa aquilo ali. É. Outro dia, a vovó flagrou ele mandando um nudes, olha. Ele com o celular aqui, com aquela tartaruga véia morta, ele... Mandando um nude pras meninas com aquele maracujá véi mújo, né? Mas manda nude daquele negócio véi dele. O véi pega pesado. Sabe o suplo, não tem o suplo? Pois o vô se veste quase igual a ele. Não é tão exagerado, tão abobalhado quanto o suplo, mas é parecido. Domingo passado, no Face, ele marcou encontro com uma gata de 26 anos. 26 anos. Aí tava num restaurante chique aqui em São Paulo, aí a minha tia Yolanda flagrou ele e disse assim... Você nem conhece, como é que você vê essa recomendação de 26 anos, uma interesseira dessa? A menina dessa só quer seu dinheiro, papai. Ele disse, minha filha, quando eu vou comer camarão, eu pergunto se o camarão ou a galinha me amam? Pergunto não. Eu como e pago. Entendeu? É desse jeito.